Olá pessoal da Solar TV, sejam todos bem-vindos para mais esse programa aqui começando aqui na Solar TV e hoje eu recebo o Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo aqui na Solar TV, o Guilherme é da L8 Energy. Seja bem-vindo, Guilherme, tudo bem? Tudo bom, obrigado pelo convite para falar um pouco sobre tudo que nós estamos fazendo nesse ano tão atípico, né? Para a gente poder sair para 2021 com uma perspectiva um pouco melhor, né? Ou bem melhor do que a gente teve esse ano. Com certeza. Bom, hoje, a temática de hoje é atender prontamente o mercado com CDs distribuídos por todo o Brasil. Então, a gente sabe que o desafio da distribuição é muito grande para vários setores. E a gente sabe que atender prontamente o Brasil é um desafio gigantesco. O Brasil é um território que, em termos de logística, requer uma atenção muito especial, não é isso, Guilherme? E eu sei que vocês estão inaugurando agora o CD de Belém, é isso mesmo? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Isso mesmo. O ponto bem focal de atendimento, né? Hoje, nós temos um panorama muito grande no Brasil de uma necessidade de equipamentos para o setor fotovoltaico. Porém, nós não podemos esquecer que o Brasil tem dimensões continentais. E muita parte no interior do Brasil não tem acesso ao mar. A grande maioria dos equipamentos, elas vêm importadas. Então, existe a necessidade de fazermos uma expansão do nosso estoque, colocando em centros de distribuições locais, mais locais. Exatamente para poder atender o nosso integrador, que também tem um desafio muito grande. Que seria, ele tem o trabalho de homologar junto a um cliente ou convencer um cliente a apostar no setor fotovoltaico. Tem que cumprir etapas e prazos para a instalação. Então, ele não pode sofrer a demora de chegar no equipamento. Pois isso pode colocar em xeque todo o trabalho deles, com os prazos que podem vingar. Podem perder esses prazos junto até com a concessionária de energia e ter que refazer todo o trabalho. Então, a demanda pela necessidade desses equipamentos com uma distribuição local é que faz com que a L8 repense toda a questão de como atender melhor. E não há outra maneira além de distribuir mais alguns centros de distribuição. E a Belém do Pará é exatamente para suprir essa necessidade, na região norte, onde eles têm uma dificuldade muito grande de atendimento com relação a equipamentos. Se torna muito caro por conta do transporte e a demora e a expansão da tecnologia no local também é colocada em xeque. Isso é uma aposta importante para o mercado, porque a gente sabe que, o Guilherme falou, isso acontece hoje em dia. O risco de se perder um projeto e ter que dar entrada de novo na concessionária. O risco do equipamento não chegar a tempo. Então, são tickets altíssimos. Não dá para brincar em perder um cliente desse por conta de logística. E a gente sabe que alguns distribuidores apostam em distribuições centrais. É uma única distribuição para o Brasil inteiro. Mas, com certeza, esse modelo de negócio de espalhar os CDs, você vai atender muito melhor e muito mais rápido, não resta dúvida. E é bom para todos, porque a L8 também ganha porque ela tem um deslocamento menor de ponto A para ponto B. Você consegue receber esse equipamento de fora, na importação de portos diferentes, de acordo com a sua estratégia de recebimento disso. Qual é o porto mais próximo daquele CD. Exatamente. E a questão é, principalmente, o cliente final. O cliente final, ele tem a pronta entrega a um equipamento na sua região, faz toda a diferença. Agora, Guilherme, nesse CD que está sendo inaugurado em Belém, todos os produtos vão estar disponíveis da carteira da L8, produtos específicos. E também, nesse centro de distribuição em Belém, ele vai ter alguma parte de manutenção? Conta para a gente. Sim. Nós teremos toda a nossa gama, obviamente, respeitando o anseio regional de cada local. Quando nós falamos em fazer uma distribuição em CDs em vários locais, não é simplesmente nós colocarmos toda a nossa gama de produto naquele local. Existem especificações diferentes para cada local, perfil de clientes diferentes. E a L8, ela prima pelo equipamento premium. Assim, nós trabalhamos com os melhores equipamentos e quando nós nos barramos com relação ao valor do transporte, a demora, nós acabamos tendo que entrar em uma solução onde o que é visto mais seria o preço. Quando a gente tem um CD no local, nós começamos a minimizar o custo e conseguimos oferecer o melhor da nossa carteira para o nosso cliente. E por que o melhor da nossa carteira e por que a L8 também prima por ter uma carteira de fornecedores premium? Exatamente pela manutenção, pelo pós-vendas. A partir do momento que eu posso contar com o fornecedor, com equipamentos que vão ter uma performance muito boa e uma manutenção minimizada, isso é um custo a menos que nós teremos para o futuro. É um problema a menos, na verdade, que teremos com o cliente, porque o cliente vai ficar com a usina dele parada, digamos assim, se ele tiver um problema em algum equipamento. Então, para poder atender exatamente, muito melhor os nossos clientes, além de colocarmos os nossos equipamentos premium com um preço mais acessível, para que possa, não só pensar em preço, mas sim em qualidade, nós também nesses CDs vamos expandir o nosso centro de assistência técnica e pós-vendas. A L8 já tem como portfólio dele o atendimento em 24 horas, quer dizer, o nosso cliente teve um problema com o inversor, por exemplo, em 24 horas nós vamos repor esse inversor para que ele não perca produtividade. Tendo no local esse equipamento, obviamente conseguimos atender 24 horas, né? Agora, se nós tivermos num CD centralizado, isso vai levar duas semanas, né? Já perdeu a produção, exatamente. Já perdeu a produção, né? Então, toda a nossa gama de pós-vendas e assistência técnica, ela vai embarcada junto com os CDs também. Legal, então eu estou percebendo que é uma estratégia conjunta de ações, né? Não é apenas os CDs distribuídos, mas também a escolha de marcas que vão garantir uma boa performance, porque isso também vai gerar um passivo não só para a L8, mas para o integrador, para o revendedor. Então, a partir do momento que vocês colocam na carteira de vocês marcas que vão realmente te dar mais segurança, né? A gente sabe as marcas que a L8 trabalha e a gente sabe que realmente são marcas premium, marcas que fazem diferença. Então, faz todo sentido, né? Faz todo sentido mesmo essa estratégia de junções aí, de trabalhar com marcas de primeira linha e atender mais rápido o cliente, né? E, claro que vocês só têm a crescer com isso. Então, Guilherme, para a gente fechar a nossa entrevista, mais algum ponto importante para falar para os nossos clientes, para o pessoal do mercado sobre a estratégia da L8? É, o que eu posso apresentar é exatamente essa proximidade que nós vamos ter, né? A via CDs, né? Junto com os nossos clientes integradores. Hoje, hoje é um atendimento muito mais, não vou dizer passivo, mas um atendimento muito mais longíquo, né? Nós somos acessados por telefone, existe um delay razoável, mesmo para nós que atendemos imediatamente os nossos clientes, pela distância acaba tendo um delay tão grande quanto, né? Então, o que eu posso assegurar para o cliente é que o atendimento vai ser muito mais imediato, né? E o atendimento técnico também será embarcado com ele. Então, toda a questão do suporte técnico, apesar da inteligência de suporte estar centralizada no Curitiba, né? Nós vamos replicar isso para todos os nossos funcionários nos CDs. Então, vai ter um atendimento no local, tá? E a ideia é exatamente essa, de atender cada vez melhor o nosso cliente, entendendo toda a especificidade de cada região, né? Então, cada demanda, ela é diferente, cada problema que teremos nas regiões, né? Porque muitos dos equipamentos acabam sendo tropicalizados por região, porque o clima brasileiro, as regiões são muito diferentes, né? Um setup de inversor muda de região para região, uma configuração aqui e ali, né? Isso, exato, exato. Então, é isso que eu posso passar para os nossos clientes, para os nossos clientes, né? Que o nosso atendimento, a gente prime pelo atendimento, mas ela vai melhorar muito mais com essa expansão dos CDs que estamos trabalhando. Legal. E um fator importante que o Guilherme mencionou é a questão da qualidade dos equipamentos, que você está comprando equipamento, que é para durar por um bom tempo, por uma vida. Você não vai recomprar um gerador durante aquela vida útil, a não ser que você comprou errado. Então, faz todo sentido, hoje, gastar um pouco a mais, não estamos falando do dobro, estamos falando de um pouco a mais para você ter um inversor de primeira linha, para você ter módulos de primeira linha, né? Que realmente vai fazer diferença com o segundo ou terceiro lugar em termos de preço de módulo. Então, pensem nisso. Por quê? Porque isso vai aparecer daqui a pouco, na sua carteira de clientes, quando um inversor dá problema, aí você tiver que acionar o distribuidor que você comprou um inversor de uma procedência que não seja uma procedência de primeira linha, isso vai aparecer. Não agora, né, Guilherme? Agora, no começo, parece que tudo é igual, mas não é tudo igual. Então, fica aí o recado, para vocês pensarem nisso. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui na Solar TV, sempre bem-vindo aqui na Solar TV, e nos vemos em um próximo episódio aqui da TV. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Ricardo, e a todos os ouvintes.